Bora pra mais uma galerinha em Monza, Autógrafo Internacional de Monza Valendo, valendo, valendo Tem no máximo mais 5 voltas de combustível, ok? Ainda tem mais ou menos 5 voltas de combustível sobrando Vamos lá! O que é isso? Vamos lá. 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 Galerinha. Vamos lá. Se inscreve no cons web. Daqui o sininho. Vai. Tá ligado em tudo. Ah. E aí